A situação da zaga do Atlético não é uma situação fácil, tá? A gente entra em 2023 com um problema considerável na zaga. Porque em 2022 foi o seguinte, você tinha o Thiago Heleno de titular, e sempre quem não jogava era o melhor nome pra estar em campo. Quando Pedro Henrique não jogava, ele era o melhor nome pra estar ao lado do Thiago Heleno. Aí quando Pedro Henrique jogava, era Matheus Felipe Eunico. E agora que o Zé Ivaldo volta ao Atlético, ele surge como esse principal nome. A realidade é que Nico, que ainda não foi negociado, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Zé Ivaldo, quatro zagueiros, são de um nível razoável pra médio. A realidade é essa, eu quero começar sendo bem sincero. E eu vou ser mais sincero ainda, vou começar esse vídeo com uma afirmação forte. Eu acho que o Zé, ele pode vir a ser titular no lugar do Pedro Henrique sim. Eu acho que o Zé Ivaldo pode barrar o Pedro Henrique sim. O Zé, ele chega com moral do Cruzeiro. Não que tenha sido uma temporada espetacular do Zé, mas foi uma temporada tenebrosa do Pedro Henrique. Foi uma temporada onde o Pedro Henrique não deveria nem continuar no Atlético. As propostas de Vasco, futebol árabe, futebol português, deviam ter sido aceitas. O Pedro Henrique, ele não tem mais clima. O Pedro Henrique cometeu o maior erro da história do Atlético. O Zé, a gente precisa reconhecer, bicho. Ele tem um mental forte, velho. Ele tem um mental forte. O Zé, ele já ouviu muita coisa. O Zé Ivaldo, ele já tá há tempos aí. Lá em 2016, a gente já tava vendo o Zé Ivaldo sendo uma peça escalada aos poucos. 17, mesma coisa. Aí depois é emprestado, põe a volta. Já foram dois empréstimos, se eu não me engano, do Zé Ivaldo. Assim, vários já teriam desmoronado emocionalmente. E o Zé parece estar sempre mais forte. O Zé parece estar sempre mais preparado pra assumir essa zaga ao lado do Thiago Heliano. O Zé, ele tem jogos muito bons em 2021. Eu lembro de um jogo específico contra o Atlético Mineiro. O Galo, acho que até ganha esse jogo porque joga contra o nosso time em reserva. A gente tava poupando por causa da Sul-Americana, o negócio é assim. O Galo, acho que ganha esse jogo de 1x0, mas o Zé faz um jogo espetacular. O Zé, ele termina 2021 em alta, muito pelo aquele gol contra o Flamengo também. Eu lembro que eu fui na final da Copa do Brasil contra o Galo, nos dois jogos, né? Mas na baixada, você sempre consegue sentir um termômetro da arquibancada. E o Zé Ivaldo era um dos caras mais valorizados pela torcida. Então o Zé, ele retorna do Cruzeiro no momento de moral, no momento que todo mundo que joga não consegue assumir essa situação. A realidade é essa. E você tem um titular muito contestado. Esse novo quadro é pra gente falar de extremos. O 8 e o 80 tá muito claro. O Pedro Henrique é o 8. O Pedro Henrique é o 8 por causa das falhas em sequência. O Pedro Henrique não é o 8 só por causa da final da Libertadores. A final da Libertadores foi uma situação que era muito clara de se prever. E talvez era muito difícil de se contornar. Porque Matheus e Nico também não eram jogadores que passavam uma confiança pra marcar uma defesa do Flamengo. O próprio Matheus Felipe tem uma falha muito grave, que foi o jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo. Então assim, a situação ali do Filipão e de toda a comissão, embarrar o Pedro Henrique naquele momento, Um jogador que querendo ou não fez uma boa a Libertadores em vários pontos, Era uma situação meio difícil assim. E cara, não é fácil você tomar uma decisão dessa, bicho. Não é fácil. Mas... Ele cometeu um erro bizarro. E não é um erro que dá pra esquecer facilmente. Não é um erro que dá pra esquecer facilmente, sabe? Por isso que o Pedro Henrique tá nessa posição. E é muito mais uma posição de fora pra dentro do que de dentro pra fora. Eu tenho certeza que internamente, nenhum jogador condena o Pedro Henrique. O Pedro Henrique, ele é muito respeitado internamente. O Pedro Henrique, ele é um líder internamente. Mas o Atlético, ele não pode fazer o vestiário falar mais alto que o campo. Todas as vezes que o Atlético fez o vestiário falar mais alto que o campo, ele se deu mal. Insistiu muito mais tempo do que devia no Lúcio. Insistiu muito mais tempo do que devia no Ellington. Onde esses jogadores já não ajudavam tanto mais. E o Pedro Henrique, hoje, é o vestiário falando mais alto do que o campo. Óbvio, a gente vai começar uma temporada, a gente vai ver como o Zé volta. A gente vai ver como o Zé vai tá. Mas, assim, se o Zé tiver no nível que ele estava em 2021, que era um nível alto, que era um nível muito legal de se ver o Zé Ivaldo jogando daquela maneira. Porque querendo ou não, velho, o Zé é um piado caju, cara. O Zé é uma cria do clube. Então, assim, o Zé atingindo um nível foda, até pro próprio clube, é mais interessante do que o Pedro Henrique atingindo um nível foda. Então, assim, eu acho que talvez Nico e Matheus estejam ainda dificilmente alcançando o Pedro Henrique. Mas chegou alguém pra bater de frente com o Pedro Henrique. Chegou alguém pra realmente, assim, tirar de alguma maneira essa titularidade absoluta de um jogador que não merece essa titularidade absoluta. Ponto. De um jogador que não merece ser incontestável. Ponto. Um jogador que se duvidar não merece ser titular. Então, assim, eu tenho muitas dúvidas sobre o Zé, tá? Eu tenho uma crítica muito clara ao Zé, apesar de achar um zagueiro muito bom. Que ele precisa melhorar mentalmente ali, principalmente quando tá fazendo bons jogos. O Zé, quando tá fazendo bons jogos, ele se auto-prejudica muito fácil. Mas, hoje, se eu pudesse começar a temporada, eu acho que eu começaria com o Pedro Henrique. Eu acho que eu começaria com o Zé Evaldo no lugar do Pedro Henrique. É uma mudança complicada a se fazer. O Zé não é absoluto. Mas eu acho que deixa até o time um pouco mais leve não ter o Pedro Henrique. É mostrar ao torcedor que quem comete erros desse tamanho não passa em branco. O Marcinho, ele cometeu uma irresponsabilidade gigante na recopa, ele foi dispensado. Óbvio que existia todo um histórico com o Marcinho. Mas, ser permissivo. Não é nem permissivo, mas ser frágil na hora de... Não é punir o Pedro Henrique, mas de lidar com o erro do Pedro Henrique. Eu acho que não é um recado legal pra torcida. A torcida, ela começa muito mais de coração aberto, quando vê a escalação lá. Bento, Kelvin, Zé Evaldo, Thiago Eliano e Abner. Do que, quando começa, Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Eliano e Abner. E o torcedor é um ponto importante. O torcedor é um termômetro institucional muito grande. O torcedor, ele permite que o clube seja uma... Um só, né? Torcida, diretoria, campo. E quando arquibancada e campo estão juntos, principalmente na Arena da Baixada, é um atlético quase que imbatível. É um atlético de um nível muito alto, de um nível muito forte. Então, assim, hoje, eu acho que em todos os pontos, o Zé é uma decisão mais coerente.